Tudo bem com você? Patriota Luciano Hang manteve 100 milhões de dólares escondidos no exterior e destina 97,3% de seus investimentos a empresas estrangeiras. O patriota. A gente vai falar do patriota para muitos e muitas imbecilizados e imbecilizadas pela chamada mídia comercial, principalmente a Globo, chamam, acreditam, apostam, defendem que esse empresário é um patriota. Antes de trazer os detalhes para você, trabalhador e trabalhadora, aqui e agora, eu quero pedir que você se inscreva no canal. Acabamos de chegar a 123 mil inscritas e inscritos. Precisamos alcançar a meta até dezembro de 130 mil. Contamos com você. Outra forma de você ajudar é tornando-se membro ou membra. A Tatiana Coelho lançou uma campanha aqui no canal. Cafézinho da Resistência. Você pode entrar aqui para a família da TV Resistência Contemporânea pagando apenas R$ 2,99 ao mês. E como disse ela, antes você tem que comprar o teu feijão, o teu arroz. Se sobrar alguma coisa, se você puder e quiser, seja membro ou membra. Tá certo? Vamos conversar um pouco sobre essa questão. Vocês estão acompanhando aqui no canal, nos canais de esquerda, quase nada na chamada imprensa corporativa. Eu vou dizer porquê agora. vocês estão acompanhando essas notícias do Pandora Papers, principalmente na imprensa alternativa, na imprensa independente. Por isso que a gente conta com vocês. O que é que aconteceu? Um grupo grande de jornalistas investigativos, de várias partes do mundo, inclusive do Brasil, descobriram bilhões de dólares, de várias personalidades do mundo político, celebridades do mundo todo, nas ilhas virgens, aqui no Caribe. Dinheiro guardado. Aí eu pergunto para você, de onde vem esse dinheiro? Como é que o Luciano Hang, como é que o Paulo Guedes, o presidente do Banco Central Brasileiro, como é que eles conseguiram esse dinheiro? Explorando o povo brasileiro. O Hang, por exemplo, é dono, ele mesmo falou, lá na CPI, na Comissão Parlamentar de Quérito, de 165 lojas pelo país inteiro. Ele compra produtos chineses e revende nessas lojas. E ele é tão patriota que a loja dele, a frente da loja, é uma réplica da Casa Branca, que é a sede do governo dos Estados Unidos da América. E, ao lado da maioria das lojas, ele coloca um trambolho, uma coisa ridícula, que é uma estátua enorme, que também é uma réplica da estátua da liberdade. Esse patriota que compra produtos chineses e revende nessas lojas, que é uma cópia da Casa Branca, é chamado de patriota pelos imbecilizados, como eu falei no início do vídeo. E não é só isso que mostra que ele é patriota, coloca aspas nisso. Não. Vocês vão ver que esse cara chegou a ter essa grande quantidade de dinheiro, primeiro, explorando aqueles jovens dentro das 165 lojas dele, espalhadas pelo país. Jovens da sua grande maioria, né? Pobres, de famílias muito pobres, que precisam de qualquer tipo de trabalho para não morrer de fome, por isso, são super explorados e exploradas. Por esse cabra. E não é só isso. Não é só isso. Ele disse lá na comissão parlamentar de inquérito, que pegou dinheiro público, mesmo tendo 35 milhões de reais de lucro por mês, parece. Mesmo tendo todo esse lucro e tendo esse monte, essa montanha, essa montanha de dinheiro guardada em paraísos fiscais, para esconder o dinheiro e não pagar impostos aqui no Brasil, ele pega dinheiro público, dinheiro teu, trabalhador. Trabalhadora do BNDES, para investir nas lojas dele. Está vendo de onde vem? Então, o dinheiro desses caras vem da super exploração da mão de obra, dos trabalhadores e trabalhadoras, e dinheiro público, que também é do povo, é do Estado brasileiro. E grande parte dessa grana, do lucro, eles escondem em paraísos fiscais, como as Ilhas Virgens, aqui no Caribe, para não pagar impostos, por exemplo, do Brasil. Eu vou ler a matéria e vamos mostrar um outro ponto no final com um cara que entende um milhão de vezes mais que eu. Olha aqui, ó. Patriota Hang manteve 100 milhões de dólares escondidos no exterior e destina 97,3% de seus investimentos a empresas estrangeiras. Durante 17 anos, ele manteve escondida uma fortuna estimada pelo câmbio de hoje em 604 milhões de reais em uma empresa, a Abigail Old White, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas. Hang, dono das lojas Havan, só regularizou a situação da empresa graças a uma lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. As informações são do Poder 360, que fez parte do consórcio que investigou os Pandora Papers. Dos 112,6 milhões de dólares que mantém hoje em uma conta na Suíça, outro refúgio fiscal, Hang, emprestou 43,4 bilhões de dólares. Não se sabe para quem. Do dinheiro invertido a partir da conta na Suíça, 97,3% dos 69,2 milhões de dólares foram para empresas dos Estados Unidos, Suíça, Inglaterra, Índia e França. E apenas 1,8 milhão de dólares em papéis da Natura, Klabin, Marfrig, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú e Petrobras. Então, o cara, além de esconder dinheiro, inverte quase todo o dinheiro em empresas estrangeiras e não em empresas brasileiras. Eu vou interromper isso aqui e trazer um outro compartilhamento de um cara, repito, que entende da coisa, para a gente poder fechar esse vídeo. Olha aqui, olha como é interessante. Um dos caras, está aqui, um dos caras que tem contas, empresas, nas ilhas britânicas, nas ilhas virgens britânicas, é esse cara, o Paulo Guedes. Guedes ganhou um milhão de reais hoje, foi ontem, dia 4, ontem, dia 4, e enriquece na tragédia, diz Eduardo Moreira. Olha o que o Eduardo Moreira está dizendo, para você, para a gente poder fechar o vídeo. Olha aqui, olha. O economista Eduardo Moreira comentou o escândalo dos Pandora's Papers, lista de empresários, políticos e celebridades que têm fortunas em offshores, em paraísos fiscais, que no Brasil atinge o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto e diversos empresários. Eduardo Moreira explica que não é todo o dinheiro que está lá fora que seja ilegal, embora eu ache que seja imoral. Só tem dois motivos para ter dinheiro em paraíso fiscal, não pagar impostos e esconder o dinheiro. Disse, afirmando que há várias camadas, como se fosse uma cebola, para esconder as fortunas nessas regiões, como as ilhas virgens britânicas. Olha o que ele fala para a gente terminar. Aspas, nenhum dos dois está pagando imposto para o país deles e ainda está gerando dinheiro e emprego em outros países. Terceiro ponto, hoje a Bolsa derreteu, que foi ontem, dia 4, e o dólar explodiu. Hoje, só hoje, pegando o dado da conta do Guedes, que estava lá, ele ganhou um milhão de reais. Com o Brasil indo para o vinagre, ele ganhou um milhão de reais com a tragédia. Então, está aí, enquanto o povo brasileiro está desempregado, passando fome, não tem dinheiro para comprar o gás, não tem dinheiro para comprar a carne, o Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, tem empresas onde eles guardam, onde eles escondem milhões de dólares para não pagar impostos aqui no Brasil. É assim que operam os super ricos do Brasil e do mundo. Dinheiro da exploração do país, da exploração da classe trabalhadora, dinheiro imoral e mais, o cara é ministro da economia, é incompatível, ele não pode fazer um negócio desse. Super rico, é assim que operam, é assim que funciona. Não estão nem aí com a classe trabalhadora, não estão nem aí com o povo pobre, pode morrer de fome, que eles não estão nem aí. Se você gostou do vídeo, compartilhe, se você gostou do vídeo, comente. Escreva teu comentário que é fundamental para a gente devagarinho entender essa situação difícil de aceitar, revoltante, revoltante. Você vê o povo comendo restos de comida, você vê o povo brasileiro, são mais de 30 milhões de miseráveis, 15 milhões de desempregados, e esses caras escondendo dinheiro, e não é pouco dinheiro, é montanha de dinheiro. É revoltante, é revoltante. Escreva teu comentário, se inscreva no canal, se puder ajude, torne-se membro ou membra, como diz a Tatiana Coelho, por um preço do cafezinho. R$ 2,99 ao mês. Obrigado e até o próximo vídeo.